E aí, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou o Jameson, e estou trazendo mais uma gameplay de Ark, Survival e Volvide. Galera, no vídeo de hoje... Eita, mano, tem uns na pôr ali, velho, olha isso, mano. Caraca, velho, tem um monte, velho, eles estão caçando em bando. Uhul! Que louco, velho, luta com cara de bicho assim, dá um excesso. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Vai fora, seu zapo, vai fora, ai. Outro aqui, ó, eu vou excluir tão de uns outros. Ai, 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 ai. Ai, caraca, velho. Tão muito ardente desses bichos, velho. Ainda bem que eu sou rápido, mano, estou de leopardo aqui, tigre, não sei como é que se diz isso aqui, não. Mas ele é bastante bonito, mano. Ai, ai, ai. Caraca, velho, ai, ai, fiquei preso, fiquei preso, fiquei preso. Caraca, mano. Esse bicho não morre não, hein? Sai fora, sai fora, seu suiose Toma Caraca, véi Meu Deus do céu, véi Não vai acabar não, mano, tem que focar em um, mano Tem que focar em um Se não focar em um, nunca vou conseguir Sai, ó, já não dá pra focar Tudo na mesma cor, tudo igual Caraca, véi Sai fora, véi Sai Tô com um golpe mais rápido, mais forte aqui, mano Mais rápido, mas não tô achando nada, hein Achei um Tô com medo, ó Sai fora Consegui se fazer um acertar os outros, véi E aí, ele ia me ajudar já. Mas eles não brigam em si, mano. Eles vão me voando, né? Eu sou muito burro, velho. Ai! Caraca, mano! Caraca, velho! Como assim? Que bicho forte do caramba, mano! Eles estão conseguindo me matar, né? Vocês vão lá pegar outros bichinhos mais fracos. Ai, 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 ai! Socorro! Fica fora, velho! Ih, se espalharam, se espalharam. Agora ficou melhor, mano. Não, não, não posso já eles se juntarem mais não, véi. Nossa, véi, já tem dois aqui. 3 caraca não perdido neles por aqui o tempo de separar sozinho aqui não eles vêm caraca vai sobe aqui que como assim tá sozinho isso agora vai agora vai o outro caraca tá muito forte esse bicho antes de você matar eles não esse bicho no mesmo bar não que isso não 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 Um morreu. O outro ali morreu também. Caraca, velho. Morreu todo também. Tem mais, mano. Não, o outro aqui. Caraca, mano. Esse gig é muito forte. Caraca, velho. Eu sou pequeno, ele quase não conseguiu acertar. Tá tendo trabalho. E aí, giga, pra me acertar? Caraca, velho. O giga matou tudo, velho. O giga é muito forte, mano. Caraca, velho. O giga é muito forte, mano. Não vou conseguir derrubar ele, velho. Tenho que conseguir derrubar. Vai fora seu giga. Oxe, o que é isso aqui? Nossa, mano. Uma amiguinha. Nossa, mano. Tem uma amiguinha aqui, velho. Vamos, amiga. Vamos, amiga. Me ajuda a matar ele aqui, amiguinha. Uhul. Agora você tem que ir mesmo. Agora vai conseguir. Eu não consegui, mano. Eu tava com medo da gente conseguir, mas agora vamos. Vai fora. Deixa aí, amiguinha. Deixa aí, amiguinha. Deixa aí, amiguinha. Vai fora. E vai cair. Tá muito ferido já, velho. Nossa, mano. Ele matou nossa amiguinha, velho. Ah, seu feioso. Isso não vai ficar assim, não, mano. Eu vou vingar ela, velho. Nossa, mano. Nós já estávamos atacando ele. Olha como ele estava ferido já, velho. Ele conseguiu matar ela, mano. Ah, seu feioso. Isso não vai ficar assim, não, velho. Não vai ficar assim mesmo, velho. Toma. Toma. Você vai cair já. Toma. 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 Ah. Cai logo, seu feioso. Nossa, mano. Minha amiguinha, velho. Isso é muito mal, velho. Corra não. Ih, ele tá correndo, galera. Acho que já tá muito ferido. Toma. Toma. Se engaixa nas pedras, galera. Nosso momento. Nosso momento. Cai logo, seu feioso. Toma. Toma. Ah, tá achando o que? Que vai atacar a nossa amiguinha e vai ficar só por isso? Não. A gente já deixa barato, não. Cadê, mano? Carcaça e nossa amiguinha. Nossa, velho. Ripe nossa amiguinha. Tadinha, ela nos ajudou muito, velho. Então, se for o vídeo, galera, se já tem gostado, apesar dessa notícia triste de ter vez de nossa amiguinha, até a próxima, é nóis. E fui. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL